No vídeo de hoje, eu e minha amiga Malu ganhamos tudo que a gente desenha no Minecraft. Porém, pra gente zerar o jogo, precisamos passar por vários desafios bem difíceis. Então sejam todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Então bora lá, Malu, que agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, senhorita. Você está pronta? Pronta? É, não sei. Ó, você tem um pincel na sua mão, certo? Certo. Então, tudo que a gente desenhar hoje no mundo de Ben 10, a gente ganha. Só que tem um mini problema. Meu Deus, mano, eu jurava que eu tinha visto um bichão gigante vermelho, véi. Mas, não sei, acho que eu tô louca. Ah, você tá maluca, Malu. Ali, ele tá ali, 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 ó. Ah, é os robôs do Ben 10. É robô, cuidado, eles atacam. Ele ataca? Ele ataca, por isso. Cara, se você quiser pra testar o poder, sim. Mas você tá vendo aí o seu pincel? Ah. Então, a gente pode desenhar. Só que o maior problema não é nem o pincel, Malu. O quê? O que tem? O maior problema, Malu, é o livro de desafios. Aqui na minha mão tem o livro de desafios e a gente vai ter que passar por vários desafios pra concluir os objetivos de hoje. Ai, meu Deus, de novo esse livro de desafio, cara. Você quer ver o primeiro desafio? Deixa eu ver, deixa eu ver. Desafio 1. O primeiro desafio vai ser muito difícil, pois vocês terão que derrotar um minotauro, que se encontra nas coordenadas 180, 87 e 307. Minotauro, mano? Meu Deus. Ô, Malu, se eu não me engano, o minotauro, ele tem um machadão gigante, então eu acho que é bom a gente desenhar um Omnitrix forte. Mas o quê? A gente vai ter que desenhar? É, a gente vai desenhar. Ah, é verdade, né, Franca, que eu tô com o pincel. Mas, cara, minotauro, eu acho que eu nunca vi um minotauro, mano, aqui na minha frente. Você vai ver um 1 e você vai derrotar ele. Mas ele é maior que aquele robô ali? Cara, não, ele é menor, mas ele é mais forte. Mas não tem problema, não. Vamos desenhar, Malu? Bora, bora. Malu, estou começando o meu desenho e eu não sou muito confiante, porque eu sou horrível desenhando. Tá, mas é pra desenhar um Omnitrix que eu queira? É, o que você quer. Eu tô tentando desenhar um aqui que eu acho que vai ser forte. Chifrista, velho. Mano, não faço ideia do que eu vou fazer, mano. Vou desenhar aqui do meu jeito. Mas assim, o desenho tem que ficar bom, porque se não ficar bom, simplesmente pode acontecer o problema do Minecraft não reconhecer que você não vai ganhar seu Omnitrix. Meu Deus, então eu posso, sei lá, desenhar e sair, sei lá, um bloco de madeira? Porque ele confundiu? Cara, talvez. Um bloco de madeira, não sei. Só se você fazer um bloco de madeira, é muito feio. Mas assim, eu tô fazendo aqui o meu Omnitrix e creio eu que ele vai ficar pimposo, Malu. Ah, eu também tô fazendo, mas eu não confio muito no meu, não. Você não confia? Não, mano, tá muito feio. Eu tô até recomeçando. Tô recomeçando. Calma aí. Cara, eu acho que o meu tá ficando bonito e eu já vou aproveitar, Malu. Eu vou fazer também alguns... Eu vou fazer... O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma massa mançã dourada pra gente, mano. O que você acha? Hum, aí sim, hein. Pensou em mim? Olha! E por que eu pensei em você? Como tá amigável. Ué, fez pra gente, não só pra você, né? Ah, claro. Você é minha aliada, pô. Não pode faltar com a aliada. Fiz aqui o meu relógio. Eu acho que tá parecido com o que eu quero, tá? Eu acho. Esse daqui, Malu, eu vou dar a play. Eu tentei fazer o relógio do herói, mano. Não sei se vai dar certo, não. Eu tô fazendo aqui que eu lembro da minha ameixa. Nem sei se ele é forte, mas... Eu tô fazendo aqui a maçã. Putz, a maçã eu fiz errado. Eu consegui fazer aqui já a primeira parte da maçã. Eu acho que ficou bom, mano. Calma aí. Tô concentrado. Você tá me distraindo, hein? Ô, me perdoa, então. Vou até parar de falar. Calma. Pera. Dando meu jeitinho. Malu, o meu tá pronto. Não. Nossa, eu tô... Mano, nem terminei de pintar, nem de desenhar, velho. Ó, eu fiz o Omnitrix do relógio do herói. Eu fiz uma maçã e coloquei o número 64 e apontei uma flecha. Então, eu acho que vai reconhecer que eu quero 64 maçãs douradas, Malu. Será? Ah, calma aí que eu tô quase terminando o meu e já já eu te mostro como ficou. E vocês, galera, que estão assistindo esse vídeo, comenta se os desenhos tá ficando bom. Dá umas notas aí pro desenho, até porque a gente não é profissional, mas a gente quer saber a nota de vocês. Mano, terminei aqui o meu desenho. Não sei se ficou muito bom, mas, ó, me empenhei só pra falar que o meu tá melhor que o seu, viu? Mano, olha isso. A gente é uma dupla, mas beleza. Vamos ver se a gente ganhou esses itens no Minecraft. E aí, aliada? Eu ganhei meu... Ah, mano, você ganhou... O meu veio errado, velho. Eu fiz o relógio do herói. E sabe qual relógio eu peguei? Não foi o do herói, eu peguei o do trabalhador. Olha aqui, ó. Ó, o bombeiro. Nossa. Mano, o meu... O construtor. O meu veio certinho, cara. Você queria esse? Qual é o seu? Esse aqui é o tunado. Na verdade, eu fiz a mesma coisa no meu desenho. Então, eu acho que é o certo, né? Deixa eu ver esse aqui. Calma aí. O tunado, ele é bom demais, maluco. Você teve uma ótima escolha. Ó. Você quer ter seus poderes lutando ali contra aquele monstro lá? Ah, cadê ele? Ah, o robô, o robô. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tô indo lá, tô indo lá. Nossa, olha isso, mano. Picareta de silício. Meu Deus, eu pulo muito alto, velho. Calma aí. Vou testar umas coisinhas. Olha aqui o que eu peguei também, ó. Só a metade aqui, ó. Que isso? Caso você estiver com pouca vida. Ah, meu Deus. Obrigada, mano. Tamo junto, aliada. Agora, ó. Pula aqui e marcha. Ó, ó. Tenta aí, boa. Toma, toma, toma. Ô, se a gente derrotar... A gente vai derrotar esse robô, não faço. Eu consegui bater no soco, velho. Calma. Calma aí, pô. Você é mó forte, seu quatro braços. Eita, eita, eita. Calma aí. O bom é que com isso daqui, ó, Malu, a gente vai pegar muito minério, caso seja necessário. Ei! Boa. Minério? Mas pra que minério? Cara, pode ser útil pra alguma coisa. Mas assim, Malu, a gente já demonstrou que temos força e que temos Omnitrix. Vamos, então, atrás do... Daquele Minotauro? Ah, só bora. Tinha até esquecido dele, mano. Vira um insectoide aí pra gente ir voando. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso saber qual que é o insectoide. Ah, o nome dele é insectoide. Aí, vamos voando, ó. Pode pular aí, que você voa. Nossa, que legal, mano. É, vamos voando. É só tipo uma fada. Cara, você tá mais tipo pra... Uma borboleta. Ah, tá. Tá vendo? Tá vendo? Você acha que você é uma mosca? Cadê você, mano? Eu já tô voando. Olha aqui, Malu, eu já tô vendo aqui a base do Minotauro. Vem perto dos negócios rosas. Tá bom, tá bom. É aquela Jala Liquide? Fica literalmente naquela jaula ali. Só que assim, Malu, eu recomendo a gente com um alien mais forte do que um insectoide pra palotar contra o Minotauro, tá ligado? É, né? Porque não dá pra matar voando também, né? Então, eu tô pensando em ir de quatro braços. Que é se eu precisar, eu como uma maçã dourada. Ah, deixa eu ver. E se eu ir de XRL8? XLR8? Cara, eu recomendaria você ir de diamante, talvez. Ou bala de caralho, se você tiver. Ah, então eu vou de diamante. Uh, boa. Como é que é a maçã aqui? Ô, tira e coloca o diamante pra você tunar ele. Deixa eu ver. Ai, calma aí. Não, 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 desse jeito. Com o relógio e vira ele agora. Aí, você tunou. Tunei? Tunei? Olha a diferença de como você tá, cara. Sério, louco? Eu tô bonitão, velho. Mas se eu comer minha maçãzinha aqui... Come aí, que eu já tô vendo aqui um minotauro, Malu. E esse minotauro aqui não é de brincadeira, não, cara. Ah, então só bora, né? Porque, pô... Eu tô tacando pedra já dele, Malu. Mostra pra ele que a gente... Você caiu no abiso. Você caiu? Nossa. Ah, mano, calma aí. Eu tô lutando com ele aqui. Eu tô lutando com ele aqui. Nossa. Não, mas eu vou ter que voltar. Calma aí, me espera aí que eu caí. Demorou, tô te esperando. Aí, Malu, tô batendo. Cadê? Mas eu tenho que bater na mão? Eu sou um diamante, o que eu faço? Você tem picareta, eu acho, aí de silício, alguma coisa. Você tem algum item que dá dano. Cuidado, ele é forte. Beleza. Mas, calma. Ó, um dos seus poderes dá dano. Eu acho que é o primeiro. Não é o primeiro. Deixa eu ver. O primeiro funciona como uma espada, eu acho. Que nem o meu primeiro. O meu primeiro também funciona como uma espada. Beleza. Calma. Nossa, tu toma cuidado. Ah, eu tô tomando muito. Então ele não te dá dano. Come maçã, come maçã. Ah, eu não sei se esse aqui foi o melhor. Ah, ele é bom, ele é bom. Calma. Mas dá pra gente derrotar, dá pra gente derrotar. Calma. Vai, derrota ele, irmão. Eu não consigo, mano. Eu não gostei desse alien. Calma. Beleza, mas aqui, aqui. Aí, já era, já era. Aí, ali, caiu. Boa. Eu tô? É, e você tá reclamando aí, ó, do seu alien aí, cara. Eu nunca reclamei. Pega XP aí também, aliada. Aê, tá quanto XP? Com 21. Deixa eu ver se agora a gente liberou mais aliens. Ô, eu liberei muito mais aliens, ô, Malu. Porque, normalmente, nessa Adam, mais XP é mais aliens, cara. Ah, mas eu não liberei nenhum tão poderoso, não, Malu. E aqui tem mais itens aqui bem importantes pra pegar. Mas eu acho que o mais importante mesmo seria a gente ver o nosso próximo desafio. Ô, ó, ó o que eu peguei. Nossa, esse aí é o negócio que ele usava pra bater na gente? É, ficou na minha mão. Malu, quanto de dano que dá isso aí? Dá 12 de dano. Você é louco? Quer pra você? Quer pra você? Eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou dar pra você e eu vou tentar fazer um desenho literalmente igual ele. Que aí, pelo menos, bom, eu posso pegar o machado, devorou? Tá bom, tá bom. Ó, tô. Vamos ver o nosso próximo desafio? Bora, bora. Desafio 2. Seu próximo desafio é derrotar o seu inimigo natural, o Mano Rainho. Mano Rainho? Mano, eu acho que eu sei que é o Mano Rainho, velho. Mano Rainho? Ô, Malu, ele é meio... Não é que eu tô pensando não, né? Ele também é seu inimigo. Ele é inimigo de nós dois. Eu acho que como esse cara é meio doido, seria bom a gente fazer um Omnitrix mais forte. Vamos desenhar de novo, então? Ah, bora! Ô, Malu, já estou aqui e eu vou fazer aqui uns desenhos, mano, que vai ficar bem 10. Você pegou a referência, né? Nossa. Que piada cocô, mano. Pelo amor de Deus. Cocô nada, mano. Eu vou fazer aqui... A galera já sabe até qual Omnitrix eu tô fazendo já. Só de ver esse formato aqui a galera já sabe, ô, Malu. Mano, vou fazer aqui o meu. Outro que eu tirei da minha cabeça, que eu memorizei. Mas... Estudoado, né? Não sei, velho. É um... Mano, ele é muito diferente. Nunca tinha visto ele. Mas vamos ver se vai ficar parecido, né? O que eu tô fazendo, hum, é que muitas pessoas já viram. E eu tô com medo de não dar certo, porque eu sei fazer tudo menos uma linha reta. Ah, nossa. Que novidade, né? Novidade por quê? Ah, você sempre falou que não desenhava bem. Se desenhar bem agora, pelo amor de Deus, né? Vai estar mentindo. Não, eu vou desenhar bem. Você vai ver. Ah, tá bom. Ó, eu tô curtindo o resultado do meu Omnitrix, tá? Fica aí me gastando. Ah, eu tô no começo do meu ainda. Então eu vou ficar quietinha, né? Vai que... Ó, calma aí. Ó, o meu Omnitrix tá ficando muito cabuloso. Cara, ele só tá meio torto, tá ligado? Mas tirando as partes assim, tortas... Ó. Eu vou falar muita coisa do meu, né? Por quê? Tá um pouco... O seu tá torto também? Tá um pouco torto também. Ó, beleza. Eu vou pintar aqui o meu. Nossa, calma aí que eu fiz um... Quase fiz um cocôzinho aqui. Meu Deus, eu tô empenhada aqui, viu? Eu também tô, cara. Calma. Eu quero muito pegar esse Omnitrix, mano. Será que vai reconhecer, mano? Tô tendo minhas dúvidas agora. Eu vou apagar aqui com a borracha? Dois mil anos depois. Ó, Malu, eu acho que o meu já está quase pronto, hein? Hum, ai, 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 ai. Está pronto o Omnitrix do monstro e palmas. O meu também tem, tá? E essa foi a vez que eu desenhei mais bonito o Bill Minitrix de toda a história do canal, Malu. Quero só ver. Quero só ver. Ufa, Malu, estamos de volta aqui. E eu ganhei. Ganhei o Omnitrix que eu queria, cara. Ganhei exatamente o que eu fiz também. Qual você fez? Deixa eu ver. É, deixa eu ver esse aqui. Estabilizador de formas? Nossa, Malu, eu esqueci de fazer um machado. O estabilizador de formas é do albido. Mas beleza, eu vou colocar aqui o meu Omnitrix. É bom ou ruim? É, mano, por que tem um coração aqui atrás, Malu? Ah, é que eu desenhei o coração. Você desenhou o coração no desenho? É, Malu, vai que eu consigo ganhar o seu. Você desenhou o coração para conquistar o meu? Aham. Calma aí. Ah, esse daí você já ganhou faz tempo, pô. Gado demais. Ô, Malu, o seu Omnitrix é muito bom porque tem aliens supremos. Tipo, supremos. Sério? Então eu consigo derrotar qualquer pessoa? Cara, eu não sei. A gente precisa encontrar o rainho. Só que eu não... Ai, que susto. Mas tem dois robôs aqui, velho. E sabe qual é o meu, Malu? Aham. De fusões, tipo glutãozão, tá ligado? Nossa. Deixa eu testar algum meu. Ou atômico X, ó. Toma, tá? Ó, ó, ó. Que chique. Vira supremo, vira supremo. Deixa eu ver. Toma. Você é louco, mano. Olha, olha. É, Vi, ele é forte. Mas cadê o... Não mostra a coordenada onde tá o rainho, mano. A gente precisa encontrar ele, Malu. Ué, e agora? Ah, não. A gente vai ter que encontrar e ainda derrotar? É, pelo visto sim. Ah, você é louco. Que tramo. Mas bora lá, né? Ô, Malu, vai procurando aí por baixo. Eu tô procurando por cima já que eu vou. Pode ser? Beleza, mano. Mas, cara. O quê? Olha aí. Desenhei o coração. Você é o Mano Rainho? Você é o Rainho? Tranquilão. Gostaram do Raidink gigante? Mano, por que você tá gigante, cara? Tá do tamanho do Santos? Não, porque eu sou muito bom. Cara, o que que é isso aqui? Calma aí. Não quebra o coração da Malu, não, tio. E aí, Malu? Não, não. Não, não. O que que é isso? O que que é isso? Deixa eu destruir aqui. Olha, ele tá cosmozinhando. E aí, ô, Raidink. Já que nossa missão é te derrotar, mano. Eu vou tentar te derrotar então, cara. Não, o Mano quebrou meu coração. O Mano quebrou meu coração. Não, porque é muito bom aqui. Então vem aqui então. Vem então. Vem brigar então. Ele é forte. Come maçã. Come maçã, ele é forte. É, se você quiser me dropar, né? Você jogou fora as suas? Eu acho que sim. E o vilão deixou ele trocar a maçã. Não, não, não. Ah, tudo bom, né? Eu não vou estar tentando mais nada, não, hein? Nossa, o vilão é forte, mano. O vilão é muito forte, Malu. Calma aí, calma aí. Vários anos aqui, Crazy. Você acha que eu não vou fazer o lugar de vocês? Deixa eu escolher um bom. Nossa, Malu. Não deu nem tempo. Ele já matou. Beleza, Malu. Eu vou te vingar, mano. Eu vou te vingar para nós. Você está subindo no pilar aí, ô Crazy Slime. Boa. Vamos aí, malandro. Ô, Malu, tenta voltar para cá para você me ajudar, Malu. Calma aí, que eu estou voltando. Demorou. Eu vou tentar bater nele aqui. Nossa, vai. Vai fora, vai fora. Ó, estou tentando aí. Cadê você? Ah, Malu, está ali. Miram lá aí, Malu. O que você está fazendo? Boa, boa. Ô, ele é muito forte, mano. Meu Deus, quem é que eu estou... Demais nada. Vocês vão perder para mim hoje, mano. Ele é um monstrão, Malu. Ele é muito forte, velho. Meu Deus, eu não estou vendo. Beleza. Calma, ó. Calma aí demais. Toma. Aí, eu estou aqui, rapaz. Então, beleza. Dá umas machadadas ali, Malu. Ele está com fogo no seu coração. Não, não. Meu coração. Não vai ficar assim, ô Rajinks. Não vai ficar assim, mano. Mano, mano. Ô, Ferdinado, você sabe que você perdeu para mim sempre. Para de correr, Rajinks. Pelo amor de Deus. Não quer vir para o X ou não? Se vingar aí. Também, então. Também, também, também. Vai, Malu, eu confio em você, Malu. Eu confio na minha parceira, Rajinks. Não, você vem cá. Ai, meu Deus. Você vem cá também. Nossa, o pior é que esse Kevin 11 é embaçadíssimo, cara. Você me deixou com náusea. Nossa, beleza, então, mano. Você está focando em fazer isso. Ô, Malu, eu vou derrotar ele agora, velho. Derrota, derrota. Você não vai derrotar? Eu vou, mano. Ai, eu estou me chamando. Raio do Rajinks aqui, ó. Toma. Raio do Rajinks. Toma. Burra, Malu. O que aconteceu com você, Malu? Eu não sei. Vê como você está. Deixa eu ver. Meu Deus. Ô, essa batalha foi difícil, hein? Mas ele acabou com o seu coração, Malu. É, velho. Infelizmente. Só que agora eu estou com uma dúvida, ô, Malu. Oi? Se o segundo desafio já foi tão difícil assim, qual será o primeiro? Ai, meu Deus. Eu nem pensei nisso, cara. Tipo, o último. Vamos ver? Ai, vamos ver, né? Desafio final. O desafio final vai ser o mais difícil de todos. Pois vocês vão ter que derrotar o Wither e o Winder Drago dentro do T-End. Cara, como a gente vai pro T-End? Como a gente vai revocar o Wither? Ué, é só a gente desenhar um portal, né, do... É verdade, ó. Você desenha um portal, eu desenho os blocos do Wither e é bom a gente desenhar mais... Pô, mano, desenhar algumas maçãs a mais. Eu desenhar maçã. Vamos fazer assim. Eu desenho a maçã, os itens do Wither e um Omnitrix. E o machado? O que você vai desenhar? Legal. Ah, cara, eu imaginei... Será que dá pra... Se eu desenhar força... É, não tem como a gente desenhar força, né? Pra você ter força, você tem Omnitrix, Malu. Ó, faz assim. Desenha, então, um Omnitrix muito forte. Tipo, desenha o Celestial, eu desenho um que é nível dele e você desenha as maçãs douradas e o portal do T-End, pode ser? Tá bom. Do T-End, tá bom. Aham, vamos lá, então. Bom, Malu, eu já vou começar aqui fazendo os blocos do Wither, né, que no caso... Nossa, eu vou fazer aqui pequenininho. Eu não lembro qual a quantidade correta, né, mas então eu vou deixar cinco aqui, ó. Se eu não me engano, o bloco do Wither é dessa cor. Vou pintar aqui também. E eu vou fazer uns detalhes que tem aqueles detalhes, né, que é tipo assim... Isso mesmo. Eu, se eu não me engano, tenho que fazer um Omnitrix lá, que eu esqueci o nome, mas eu sei que ele é azul. Certo. E maçã dourada e o portal do End, né? É, ó, eu vou pegar cinco desse bloco, ó, vou fazer... Eu vou pegar seis, só por garantia seis. Isso aqui é a seta apontando, eu acho que o bloco tá certo. Eu preciso fazer as cabeças de esqueleto, que eu acho que, na minha opinião, vai ser o mais difícil, mas dá pra fazer, Malu. Ah, só bora. Olha, eu ainda nem comecei, tava apagando meu antigo desenho. E vou fazer minha maçãzinha dourada. Faz ela aí. E é isso. E coloca o número da maçã, não esquece. Tem que colocar lá em cima ou só digitar o número? Não, acho que você tem que... Eu tô colocando uma seta com... Ahn. É, eu tô colocando uma seta, tá ligado? Sim, sim. O meu esqueleto tá ficando muito feio, Malu. Ah, mas eu vou me empenhar nesse desenho aqui, porque é da última vez, meu Deus. Eu só espero que o Minecraft entenda. Você consegue fazer cabeça de esqueleto? Ah, eu consigo. Se você quiser fazer o portal do Andy, eu faço a cabeça de esqueleto. Portal do Andy? Isso. Não vou saber desenhar o portal do Andy. Ah, eu tô... Na verdade, eu tô tentando jogar o peso pra você, né? Mas... Do portal do Andy? É. Você quer que eu faça ele? Ah, se você conseguir, mas eu acho que vai ficar meio ruim, né? Mas tudo bem, né? Acontece. Tá, eu faço o portal do Andy e você faz a cabeça de esqueleto, tá? Ok. Ó, eu também já fiz aquele machadão do bicho feio que a gente derrotou. Mano, eu ainda tô na maçã. Beleza. Tô tentando fazer ela certinha. Ó, eu acho que agora foi. Aqui, ó, fechei. Vamos ver se agora eu consigo pintar. Pintei, Malu. Eu acho que deu certo. Calma aí, que eu tô fazendo o meu ainda. Demorou. E eu tenho que fazer o meu Omnitrix também. Eu tenho que fazer o portal do Andy, né? Eu tenho que fazer o meu Omnitrix e ainda tenho que fazer a caveira. É, muita coisa. A de esqueleto é preto ou a branca? A de esqueleto é preto. Tá bom. Tá. Ó, eu tô fazendo aqui o portal do Andy, Malu. Você confia em mim? Ah, vamos ver, né? Eu já fiz aqui o meu portal. Agora, eu vou fazer o meu Omnitrix. O meu Omnitrix, se eu não me engano aqui na Adam, ele é meio quadradão assim, ó. E esse Omnitrix aqui, Malu, ele é um Omnitrix da hora, tá ligado? Só que ele é... Aham. Ao mesmo tempo que ele é da hora, ele é difícil de se fazer. Bom, eu não achei o meu muito fácil de fazer, não. Mas eu tô... Tá saindo alguma coisa aqui. Ó, eu vou fazer até ele grande. Espero que esteja entendível. Beleza. Não, vai estar entendível. Eu confio. O meu Omnitrix aqui tá grandão aqui. Beleza. Assim mesmo. Agora só falta fazer uns detalhes. Os detalhes desse Omnitrix. Se eu não me engano, ele vem aqui assim. Ele faz... Nossa, Malu. Que desastre. Calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Que desastre. Vai dar certo. Cara, eu acho que... É, eu acho que talvez dê certo. Talvez dê certo. O bom que a... Talvez, né? É, talvez dê certo. O bom que a... É, eu acho que já sabe qual é o Omnitrix que eu busquei. Eu também já acho que o meu... O meu tá muito... Dá pra muito... É, porque eu acho que só tem essa cor, né? De Omnitrix. Dele. Então... Opa. Cara, eu já tô até com medo. Uma cor dele. Ah, o meu ficou legal. Vai. Não dá pra falar que ficou ruim, não. Não? Então eu confio, pô. O meu é aqui assim. Agora ele é cinza aqui dos lados. Cara, eu acho que o meu... O meu fechou. O meu fechou, Malu. Eu terminei meus três desenhos. E o meu tá acabando de fechar. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou fazer aqui com o preto aqui assim, ó. Pronto, ó. Pra reconhecer. Ó, meu desenho tá tranquilaço, Malu. Tô pronto. Ah, o meu também. Acabou de... Ai. Opa, já ia quase esquecendo. Colocar o número da maçã, né? Boa. Só colocar aqui. 64. Pronto. Bom, terminei meu desenho aqui. Fazendo uma carinha feliz, né? Como sempre. É isso. Meu esqueleto, minha massa dourada e meu Omnitrix. Malu, voltei pro Minecraft. Eu tô vendo o portal ali atrás, ó. E eu peguei... Ah, mano. Eu peguei um machado de ferro. Eu não peguei o machado daquele grandão. Ué, peraí. O quê? Cadê o meu? O seu machado? O meu machado sumiu. Não tá no meu inventário? Ixi, você perdeu o seu machado, Malu. Que azar. É, e o seu machado deve ter ficado bem bom, né? Pra ter... Se decidir aí. Cara, pelo menos o meu Omnitrix tá na minha mão. Se liga, ó. Quebra estrelas, Malu. É louco. Olha o meu. O Celestial é... Nossa senhora. A gente pode fazer uma estratégia. Um derrota o Ita e o outro o Ender Dragon? Ah, suave. Mas olha aqui. Minha cabeça de esqueleto e minha maçã dourada. Você quer uma? Eu quero. Você quer derrotar qual? O Ender Dragon ou o Ita? Quer deixar o Ita comigo, que é um pouco mais difícil? É, eu quero o Ender Dragon. Demorou. Eu vou já pegar então aqui, Malu, antes da gente entrar no Tend. Eu vou tentar pegar aqui um que eu sei que voa com voo da hora. Hum, que chique. Essa fada branca. Esse daqui não tem o voo da hora que eu tava falando, mano. Mas dá pra ir com ele, dá pra ir com ele. Vamos lá, vamos lá. Eu já pulei aqui, Malu. Você não dropou as cabeças. Você vai ter que me dropar. Mano, eu acho que eu vou com o do... Cara, antes eu vou... Pronto. Você vai com o T-T? Você vai com o T-T? Você quer de o T-T? Eu acho bom você pegar um que voa pra ir até aqui, né? Ah, é. Eu achei que o T-T voava. Ele não voa, não. Ô, Malu, antes de tudo, né? Você poderia me dropar as cabeças aí do esqueleto? Ah, aqui, ó. Ô, valeu. Cadê? Falta duas. O que foi? Você pegou só uma, né? Peguei. Você falou... Mano, você falou assim. Coloca numeração na maçã. E por que eu não coloquei numeração no... Malu, a gente dá um jeito. Eu vou tentar derrotar a primeira aqui, quebrar as coisas do Ender Drago e depois... Oxi, tem uma coisa ali na frente, Malu. Calma aí. Nossa, mas o Fantas Mágico voa muito, muito lento. Ô, o Rainho tá aqui invocando o Wither, mano. E aí, Rainho, você vai ajudar nós? Oxi. Não, que ajudar é pra você encerrar em mesmo. Tchau, tchau. Você invocou... Ele invocou e meteu o Masha, Malu. Eu vou derrotar o Wither. É sério, velho? É, ele faz isso mesmo. Essa é a coisa que o Rainho faz, ó. Beleza, eu vou tentar derrotar o Wither, então, e fica com o Ender Drago. Meu Deus, eu nem sei o que eu tô fazendo, mas eu tô indo lá. Tá, vai no Ender Drago, que o Wither, ele fica voando, mano. E isso que é muito chato do Wither é ele ficar voando loucamente louco. Mano, eu acho que eu vou... Ai. Nossa, mas o meu Minutrix é muito forte, Malu. Calma aí, vou trocar de... Beleza. Malu, derrotei o Wither, derrotei o Wither. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá, vai batendo no Ender Drago e eu vou quebrando os corações dele. Pode ser? Os cristais. Beleza. Beleza, ó, quebrei aqui o primeiro. Cara, até agora eu não entendi o porquê o Rajiks veio aqui e spawnou o Wither. Ele achou que isso ia prejudicar? Eu também não, mano, eu também não. Mal sabia ele que o nosso objetivo era derrotar o Wither, né? É, que bestão. Ó, eu tô tentando aqui quebrar as coisas pra você, mas eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, mano, Malu. Nossa, eu tô... Mano, esse cara tá ferrado aqui, viu? Que cara, o Ender Drago? É. Ele é um cara? Esse dragão. Beleza, beleza. Agora sim, ó. Já derrotei muitos corações dele, Malu. Só arrebentar. Nossa, você tá logo com quatro braços? Então toma, tá? Toma, toma, toma. Tá, quebrei todos. Tô chegando aí pra te ajudar, Malu. Beleza, beleza. Ó, mas pra te ajudar eu vou com o outro. Calma aí. Ele já tá com a metade da vida, hein? Tô indo com fogo estelar. Cheguei, Malu. Isso, isso. Estou chegando. Ai, por que que meu coração tá preto? É o veneno dele. Come maçã, come maçã. Calma aí. Ele pulou, ele pulou. Só derrotar aqui, Malu. Só derrotar aqui. Ai, preciso comer maçã. Aí, aí. Já era, já era, já era, Malu. Boa. Anei. Só pegar o XP e dar ali, Malu. Nossa, eu achei que seria mais difícil. Ah, não foi fácil, né, Malu? Vamos ser sinceros. Bom, a parte mais difícil foi de desenhar. Oxi, eu não acredito nisso. O quê? Que isso? Eu não acredito que derrotaram. Agora eu vou ter um vilão. Olha, ele tá com a lenx aí, Malu. Deu ruim. Ah, mano, que isso, velho. Deu ruim aí que ele tá com a lenx, cara. Calma aí. Não, não, não. Agora eu vou derrotar vocês dois. Cara, como ele vai derrotar? Mano, eu acho que ele derrota nós com a lenx, Malu. Calma, calma. Ele tá com a lenx aqui, Malu. Beleza? Me ajuda aqui, Malu, senão eu vou ser derrotado. É, ele é forte demais, mano. Calma. Calma. Beleza? Eu vou tentar derrotar ele. Eu vou tentar derrotar ele. Ih, não deu. É, Malu. A gente zerou o desenhando e perdeu pro Radinx, cara. Não acredito nisso.